Quatro pontos importantes para você seguir o seu negócio dentro do marketing de rede. Isso mesmo, o ciclo do sucesso. Olha só, primeiro deles, recrutar. Isso, eu trabalho com marketing de rede, mercado em rede, e só tenho uma forma de eu construir rede, expandir os negócios. Como? Recrutando, buscando novas pessoas, através da minha lista de contatos, minhas redes sociais, os amigos, se relacionando, enfim. Eu tenho que construir, eu tenho que expandir. E só tenho uma forma de fazer isso, recrutando novas pessoas, certo? Segundo ponto, bastante interessante, reter. Se eu recruto, se eu tenho pessoas no meu time, eu também tenho que trabalhar a questão de reter esse pessoal dentro do negócio, dentro do sistema de treinamento, junto comigo nesta empresa que fazemos parte, de marketing de rede. Portanto, eu preciso sempre trabalhar a questão da retenção. Terceiro ponto, produtividade. Isso, se eu não tiver produtividade, eu não vou conseguir duplicar um comércio dentro da minha rede de negócios. A produtividade está em eu fazer vendas, que é quando eu estou vendendo o meu produto a alguém diretamente, é a venda direta, ou quando eu estou multiplicando da forma de recrutar, de mostrar o plano, de trazer novas pessoas, aí eu estou fazendo no atacado. Então, eu estou produzindo, eu estou produzindo dentro do meu negócio e fazendo com que meus descendentes, meus downlines, também possam observar como que é feito dentro do ciclo do sucesso do marketing de rede. E o quarto ponto, desenvolvimento. Eu preciso me desenvolver como profissional. Toda hora eu tenho que estar conectado com a minha linha ascendente, com o meu grupo, meu upline, meu sistema de treinamento educacional, enfim, lendo os livros bons, participando de eventos, de treinamentos, coisas específicas do meu negócio, para que eu possa me desenvolver como um profissional a cada dia que passa dentro da indústria do marketing de rede. Então, fica aqui para você quatro pontos importantes para você seguir no ciclo do sucesso do seu negócio de marketing de rede. Recapitulando para você aqui, tá? Preste atenção. Recrutar, reter, produzir e desenvolver. Fica aqui o abraço de Adriano Aristides. Me segue aí nos vídeos, dá o like, curta o canal e com certeza nos veremos no próximo vídeo. Tchau, tchau.